Essa não é a primeira vez que a gente recebe a visita da doutora Tereza aqui no nosso programa, Tereza Cristina Scheidauer, e hoje ela vem mais uma vez falar sobre um tema que a gente também já abordou aqui, só que de certa forma a gente vai complementar este assunto que vem fazendo sucesso. Na verdade, através de uma meditação chamada Mindfulness, que a gente faz questão de dividir com você. Seja bem-vinda ao programa, obrigada doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O interessante até para a gente relembrar um pouco, para quem não assistiu a primeira entrevista sobre este tema, é que a doutora Tereza Cristina esteve na Inglaterra fazendo realmente esse curso no berço, de onde foi criado toda esta técnica de meditação, não é doutora? Sim, no caso, MBCT, que é um tipo de Mindfulness dentro da terapia cognitiva comportamental. A questão do Mindfulness seria um tipo de prática meditativa, onde se estão estudando, os cientistas estão estudando principalmente em Oxford, os efeitos disso na cura da depressão, principalmente, e dor crônica também. Então, o que seria? Seria uma prática onde nós, durante um período, focando na respiração, aceitando os pensamentos, e tentando entender que nós não somos esses pensamentos, porque às vezes a gente pensa coisas ruins, e acha que nós somos ruins e a nossa vida também. Não consegue separar que seriam só pensamentos. Então, cultivando isso, a gente sabe que são formadas novas conexões cerebrais e o bem-estar começa a aparecer. Pensamento, pensamento, quem tem insônia, a maioria das pessoas tem insônia, é um dos grandes motivos. Chega na cama, não consegue parar de pensar. Preocupação, estresse, as situações do dia a dia. Resumindo, 24 horas, a gente pensa. É muito raro a pessoa que não pensa nada. Em poucos momentos, a gente consegue, momentos segundos, a gente consegue dar aquela relaxada. A princípio, essa técnica me chama muita atenção, porque sempre que eu ouvi falar em meditação, ouvi falar em limpar a mente, parar de pensar, exercitar com sons, com mantras, algo assim que eu nunca consegui. Essa técnica, ela vem mostrar de outra forma a meditação, que é dando, sim, atenção aos pensamentos. Aos pensamentos, isso. É impossível a gente parar de pensar, né? Acho que eu já tinha falado aqui, inclusive, em estados de coma, a gente tem atividade cerebral. Então, os pacientes chegam no consultório, é impossível, eu não vou conseguir parar de pensar. Não, mas não é esse o objetivo. É parar para observar esses pensamentos e pensar, eu estou pensando nisso, mas por quê? Por que é sempre assim que eu começo? Quando eu começo a ficar ruim ou indisposto, por que os pensamentos são sempre os mesmos? O mesmo tipo? Tipo, eu não sou suficiente, eu não vou dar conta, né? As coisas, se isso não der certo, é porque todo o resto é ruim. Então, é uma oportunidade para aprender com os nossos pensamentos ruins e parar um tempo para observar, porque a nossa mente, ela está sempre resolvendo problemas, né? O nosso cérebro, nós somos, é como se a gente fosse programado para a resolução de problemas, para pagar a conta de luz, administrar a nossa empresa, isso é maravilhoso, mas para a vida não tem como resolver problemas psicológicos, pensando mais nesses problemas psicológicos e é o principal erro, aí causa muito sofrimento. E aí dentro desses pontos, que é o que hoje o grande motivo da doutora Tereza voltar a esse tema junto ao programa, tem um aspecto nessa técnica, que foi muito estudada, está sendo muito utilizada não só na Inglaterra, como também... Em Estados Unidos, é. E que vem trazendo grandes resultados na luta contra a depressão, se usa muito a questão da compaixão. A gente chama de essas compaixão dentro de uma terapia? Sim. Explica para a gente. É, aqui nós no Ocidente, né? A gente está estudando a ser compassivo, né? Então, chega até a ser engraçado para as pessoas que moram na Índia, enfim, ou Jerusalém, enfim, no berço das religiões, né? Então, existem vários cursos, enfim, hoje para a gente aprender a desenvolver a compaixão, o que seria. Muitas pessoas falam que seria tipo empatia. Não. A empatia, a gente tenta se colocar no lugar do outro, né? Tenta sentir o que o outro está sentindo, mas isso não é compaixão. A compaixão seria mais do que isso. Eu não sou budista, mas eu uso exemplos do budismo porque, afinal, o Mindfulness começou com o budismo há mais de dois mil anos atrás, né? E hoje a ciência se apropriou dessa técnica. Então, por exemplo, assim, se Buda dizia que para te saber o que é compaixão era só olhar nos olhos dos pais embalando o seu bebê doente, né? Que seria o maior exemplo, que é aquela coisa. Tu está ali, tu está sofrendo pelo estado daquela criança adoentada, tu queria muito que ela ficasse melhor e tu está fazendo algo a respeito para tentar melhorar. Então, não é só tentar se colocar no lugar do outro, é mais que isso, é muito mais profundo. E a gente consegue fazer isso com outras pessoas, só que quando é com a gente, a gente não consegue. Quando a gente está, por exemplo, os estudos com pessoas que já tiveram depressão, quando a pessoa acha que está entrando de novo num quadro depressivo, o que ela faz? Ela não age de forma compassiva consigo, né? Ela começa a se depreciar. Eu não acredito. Tu de novo assim? Tu vai ter depressão de novo? Faltou trabalho hoje? O que vão pensar de ti? Tu não é suficiente, tu é uma idiota mesmo, está toda hora deprimida, não adianta nada. Tu faz tratamento psiquiátrico, psicólogo, toma remédio, daqui a pouco está deprimida de novo. Não é isso, não é compaixão consigo, né? Tem que... É a compaixão para si mesmo. Sim, para si mesmo. E a gente cultivando isso com o próximo, a gente consegue ter mais compaixão com a gente, né? Olha, são diversas situações que a gente realmente observa isso. Essa autocrítica a gente tem, muito grande. A gente também tem uma expectativa, a nossa e a que foi gerada, né? É. A que foi passada. Vejo hoje uma quantidade de pessoas tremendo, tremendo a quantidade de pessoas com problemas relacionados à área dos sentimentos, à área dos pensamentos, à área da psiquiatria. E, graças a Deus, aquele tabu de bloco já foi, né? Já foi. Sabemos que hoje tem muitas questões químicas associadas. Os médicos estão aí falando, observando, mostrando. E existe uma diversidade, inclusive, de medicamentos que ajudam, inclusive, no controle da ansiedade e outros pontos, né, doutora? Claro. Mas, incrível como você e tantos outros psiquiatras realmente se apaixonaram por essa técnica, Mindfulness. Vocês estão vendo resultados realmente com essa prática? Muito, porque previne, né, a questão do novo episódio depressivo, porque é uma cascata de emoções que vai levar àquele quadro final, que seria o novo episódio depressivo. E, por exemplo, com a dor crônica, também é usado, está sendo usado Mindfulness para diminuir pessoas com fibromialgia ou que passam por cirurgias muito grandes, que começam a desenvolver quadros dolorosos, assincrônicos, com crises que vão e vêm. Então, a meditação está ajudando muito para quando essa dor física também... Por que eu estou falando da dor física? Porque, às vezes, fica mais fácil a pessoa entender, né, a questão dolorosa. Porque tem gente que também tenta negar e nem entra em contato com as suas dores, com as suas emoções, porque acredita que isso vai fazer com que elas não ocorram, né? Então, vamos falar da dor física um pouquinho. Quando vem aquela primeira, aquela primeira dor física, se a pessoa que tem dor crônica começar, ah, não acredito, começou tudo isso de novo, não acredito, porque eu, porque eu, todo esse mundo... Tentar observar essa dor, né? E pensar no que pode ser feito, além de auto-recliminação, entender que é da patologia, que ela é um ser humano, ela tem terminações nervosas, ela pode ter dor crônica. Que vai passar... Então, assim, ser legal consigo. Isso é compaixão, né? E a meditação, que dá compaixão no fundo, seria assim, a gente ficar mentalizando, prestando atenção na respiração, que a gente está bem, que nesse momento a gente está o melhor possível para o momento. que não é perfeição, né? Que mentalizar nas pessoas que a gente ama é muito legal, assim, porque sem querer a gente vai fazendo terminações nervosas, né? Conexões nervosas para aceitar a realidade, simplesmente aceitar, não querer lutar, mudar, entendeu? Porque... Sem dúvida, é algo que a gente tem que... E as religiões fazem isso, né? Muitas religiões, eu acho que, eu tenho um pouco de contato com a Bíblia e coisa, mas eu acho que as religiões, elas... O que é? Quando vai nos cultos, eu acho que é esse o objetivo também, tu está ali, tentando entender que é assim mesmo, que Deus quis, que você é o ser humano, que está acontecendo isso... Que vai passar por tribulações, mas que nós temos um Deus maior, que nós somos mais do que isso... Que era para ser, aquele... Aquele, né? Era para ser... É parecido... Ensinamento, né? Que a vida é uma escola, que a gente está aqui para aprender, que tem situações que não adianta, já é predestinado... Isso aí! E como você lida com as situações é que é o importante, que é o que entra o evoluído espiritualmente e o que não está evoluído espiritualmente, é basicamente... São nomes diferentes para uma mesma coisa, né? Verdade! Parecido! Olha, é... Sabe que eu... É engraçado, eu acho que eu pratico essa técnica mesmo sem saber... Mesmo sem saber! É muito comum dizer, ó, louca, né? Eu beijo assim, cansada... Eu fico, ai, fera, que bom! Foi um grande dia! Maravilhoso isso! Eu mesma faço carinho em mim, que engraçado, né? É muito legal! É compaixão, cura! Matou, matou uns três leões com graça! Coisas boas! Porque a gente só fica realmente pensando, puxa, mas eu não consegui! Como também as pessoas... Hoje a gente está nesse consumismo muito grande, está muito comum, puxa, eu estou com 40 anos e eu ainda não tenho o meu negócio! Não tenho o meu apartamento, meu carro! Eu estou com 30, eu nem sei o que eu vou fazer ainda! É muito forte essa questão dessa... Meu Deus, como eu posso, eu como uma mulher de tanto, ainda dependente desse marido, que ainda me xinga, né? Isso eu estou dizendo é criado, pensando, isso tudo faz tão mal, né? Faz! E são atitudes recriminatórias, né? E não que... Como eu estou dizendo, nós somos seres humanos que não entendem a individualidade, a objetividade de cada um, a vida de cada um. Se uma pessoa, a gente olha, uma pessoa às vezes começou a trabalhar com uns 15 anos e hoje já tem, enfim, cada um apartamento, isso e aquilo, é muito diferente na realidade de outra pessoa que se acordou para a vida, assim, com 30, né? Então, cada coisa é uma coisa, mas e saber por que aquela pessoa acordou para a vida com 30? Ah, às vezes a mãe ficou doente muito tempo, ou passou muita coisa na infância, né? E para quem trabalhar desde os 15, então, cada coisa... Então, a vida é muito complexa, né? E é maravilhosa por isso. Bom, mas resumindo, a partir do momento que você começa a ter, no mínimo, essa compaixão por si mesmo, não que você vá realmente, ah, é assim e pronto, não, a gente tem que melhorar, mas não de uma forma... tem que melhorar de uma forma positiva. Então, e não... E aceitar. Depreciável, né? Depreciando a vida. É aceitar, né? A diversidade da vida. Maravilha, doutora! E aí, ó, conheci um pouco mais sobre essa técnica, Mindfulness, hoje aqui no nosso programa, com a doutora Tereza Cristina Scheidauer, ela que é a nossa médica, psiquiatra. Fico muito feliz com a sua visita, com a sua participação. Ai, obrigada, Vera. Ai, amiga, eu gosto tanto de ver os gravidinhos no meu programa, porque já vi várias, sabe? É, gente, eu aumentei um pouco, sabe? Mas é muito legal, porque depois ficam os vídeos, né? É, já, eu tava com seis meses quando eu fui lá na Vera. Quando eu fui lá na Vera, viu? Eu vou falar, ô, Mela, né, viu? Tu foi lá no programa da tia Vera. Meu Deus, já começa, né? Às vezes tem uns adultos assim... Ai, eu te vi, Vera, não sei. Eu vivia vendo o programa com a minha avó, com a minha mãe, isso, meu Deus, uns barbudos falando isso, é bravo. Aí, deleta. Aí, medita, Mindfulness, assim, compaixão, todo mundo envelhece, todo mundo é ser humano, faz parte da vida. Só tô viva por isso, né? Tô viva. Se não, eu já tinha morrido. É, olha só, tô saudável. Uma coisa boa. Sucesso, Deus abençoe. Obrigada, Vera. Se eu não te ver, na tela. A hora, uma boa hora. Uma boa hora, pode estar.